Ô galera, tô entrando aqui na feira de Brumado, vamos ver se nós conseguimos aqui comprar uma sacolinha Eu não sei onde é que vende, mas o meu amigo tá ali procurando Ó Milton, aqui deve vender Milton, ó Vamos ver se aqui vende sacolinha, vamos perguntar aqui Vem o preço aqui Milton, o quilo da sacola aqui, a gente tá mais barato, ó Porque vende muita sacola Vendo aí Vamos entrar aqui em Brumado A branca tá de quanto? Vinte reais, não tem um desconto aí não? Não foi que eu comprei outro dia E essa outra aí tá de quanto? Vamos lá galera, vamos dar uma volta aqui na feira de Brumado aqui, subir Pra nós ver como é que tá o preço das coisas aqui Muito bom, boa tarde amigo Olha aí Milton, vinte real aí o cabo do Machado Olha que sela bonita Tem de tudo aqui, né? Olha que coisa maravilhosa Dá uma voltazinha pra nós conhecer aqui Faz tempo que eu vim aqui na feira de Brumado Olha os vídeos de pimenta, quem gosta de pimenta, cabaça, ó Cabaça, pimenta, corante Tem de tudo aí, só comprar, tem que comprar cebola na volta Quer bater, né? Tá vendo? Muito bom aqui de novo, tem uns pilãozinhos da hora, ó Olha aí os pilãozinhos de madeira Muito bom Rapaz, aqui na feira de Brumado você encontra de tudo, velho Onde é o mercado que vende carne, é o Limbar? Então vamos lá Aqui é o alho Muito bom, a galera comprando aí As feiras hoje aqui, as barracas tá fechadas, né? Essas aqui Vamos no mercado de carne agora, né? Rapaz, olha como é que tá aqui a cebola, rapaz Tá bonito demais, olha Muita cebola Vamos procurar aqui Olha aí, rapaz Aqui tem de tudo Agora o que que tem nessas garrafinhas, eu não sei, ó Não sei se é mel, corante, pimenta Cebola O companheiro quer comprar cebola ali Calma aquilo Olha o valor da cebola aqui Será que ele tá dormindo? Olha que garrafinha Isso é moito de pimenta, né? A gente tá querendo Vamos lá, galera É o João da Bahia 3M aqui Querendo comprar uma cebolinha Querendo comprar aqui umas coisas pra levar lá pro sítio Pra nós ir pra roça Nós vamos na semana aí Valeu, galera Olha aí, se inscreva aí Deixa seus comentários Um like pra nós aí Valeu Vamos ver aqui, meu garoto Vamos lá Vamos encerrando por aqui O rapaz deve tá dormindo ali, ó Nem ele não, né? Ô, galera Tô entrando aqui agora no mercadão de carne Não é pra vocês verem aí, ó Que só vende carne Carne de boi fresquinha Costelão aqui Muita carne Vamos ver a galera aqui Prestar carne de boi aí, meu patrão? 38 38? Deixa eu ver aqui se nós encontramos aqui alguma coisa Agora de tarde acho que não tem nada, não Ei, rapaziada Tá tudo vazio aqui Peraí que nós vamos ver uma carninha aí, meu patrão Ah, tá vazio, ó Tem quase ninguém Ó, o cara vai levando uma carninha ali Ó, pai Vem chuva Mercadão de Brumado Valeu, galera Deixa seus comentários aí, ó E se inscreva aí no canal João da Bahia 3M Tamo junto aí, galera Não se esqueça de você deixar seu comentário Escrever e seguir João da Bahia 3M aí Valeu Quebra o Madão Bahia Fui